É um cartão Agora é falta pro Guarani Levantamento, subiu o Fumagali Será que dá? GOOOOOOOL Guarani GOOOOOOOL Do Guarani Fumagali Fumagali De cabeça, ele é o nome da emoção Do brinco de ouro da princesa em Campinas Cruzamento da esquerda Fumagali que nem é tão alto assim Mas estava lá com presença diária Se livrou da marcação E testou forte pro chão Amorakicô e morreu no cantinho esquerdo Do goleiro Darley Fumagali abriu placar Põe o Guarani em vantagem O Bugri mais líder do que nunca na Série C Fumagali, camisa 10 1 a 0 Bugri E gol dele, do veterano Fumagali, Alex Olha o pique do Lennon Linha de fundo Cruzamento Desvio Olha o Lennon Insistiu Valeu A recuperação Bola espirrada Chegou Olha só o Bugri Vai pintar mais um Ajeita o Marcinho Ganhou o seu Maquidão GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do farolim Do farolim Marzinho 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 É o nome da emoção Do frisco de ouro Da princesa Valeu a insistência do pipico Ele foi guerreiro Ele foi raçudo Ele teve técnica Ele teve visão Rolou pro Marcinho Que se livrou do marcador E de canhota Chutou cruzado Um tiro rasante No cantinho esquerdo De Darlay Em dois minutos O Guarani faz dois gols Praticamente mata a partida Guarani Líder, líder, líder Guarani 2 Tom Vem se 0 Claudio Afonso Reconstruindo o segundo Aurelio na marcação O lançamento do bilhão Lá na direita Chega bem O Gilton Pode quitar contra-ataque Dênis Neves Que que é isso Dênis Neves Que que é isso Será que não? Espalha também Vai virar ídolo Dênis Neves Bem de trás Da vida do meio campo Seria um burraço Se o Darlay Não dá um capa Nela boa entraria Seria um gol Sensacional Do Dênis Neves A torcida pediu E ela sabe Por que pediu Por isso que a gente Tem que respeitar Sempre a opinião Do torcedor